Vamos dar continuidade agora no módulo, aula 4, nosso módulo introdutório sobre o curso de capacitação em energia solar fotovoltaica. Espero que vocês não estão gostando do curso. Qualquer dúvida, elogio, comentário, deixe aqui na descrição do vídeo que eu irei prontamente responder a todos. Então vamos lá na continuidade da nossa aula. Então pessoal, nessa quarta aula a gente vai falar agora um pouco sobre radiação. Entender um pouco sobre a radiação e esse potencial radiação Brasil, porque de tanto é necessário entender esse índice que interfere aí na projeção do sistema fotovoltaico e o porquê de entender a radiação, o que isso corrobora ou não corrobora dentro de um projeto fotovoltaico. Então pessoal, potencial Brasil vezes radiação Brasil. Então quanto o Brasil tem capacidade de geração de energia com as fontes fotovoltaicas? Então isso é muito importante de entender. A radiação que incide no globo como um todo, ele é quase que uno. Só que por amplitude do globo terrestre, isso aí é diferencial dentro das situações. Como o Brasil é um país literalmente continental, nós temos aí uma ampla diferença de radiação existente de um hemisfério ao outro. E a gente vai entender um pouco o porquê disso. Então, a gente, para começar tudo, a gente tem que entender o que? A importância de compreender a radiação solar. Por que é interessante entender? Então, nós precisamos entender um pouco aqui de geografia. É compreender a geografia do globo terrestre e compreender a geografia como um todo, no nosso caso Brasil aqui, para saber o que esse recurso interfere no dimensionamento de um projeto solar. Então, o conhecimento desse recurso é a variável de maior peso para o desenvolvimento de um projeto, de um sistema de aproveitamento de energia solar. Por quê? Porque se eu dimensionar um sistema, adimensionar ele, fazer ele menor, eu vou acabar reduzindo o custo, só que eu não posso, vou poder não chegar a atingir, de fato, a quantidade, o quanto, de fato, eu queria gerar energia naquele sistema para o meu cliente. Ou, ao contrário, subdimensionar demais o projeto, achando que a radiação naquele local era de tanto, e aí, boto a menos, e eu faço o que? Um aumento do sistema, aumentando o valor também do sistema, fazendo até que o meu cliente, o meu investidor, pague a mais por um projeto, desnecessariamente, porque eu mal dimensionei, porque eu não entendi, de fato, qual era a radiação local, ou não fiz um estudo correto para saber qual era a radiação naquele local. Então, esses pontos são muito interessantes de identificar. A identificação é a seleção da localização mais adequada para a instalação do sistema fotocotáico. Então, entender, de fato, qual é a posição, o posicionamento correto, a amplitude correta dos meus painéis, para que eu não tenha aí o mal dimensionamento. Outro ponto que eu preciso entender é que, de fato, a partir do momento que eu compreendo como é feita a radiação solar, como ela diffuse, ela chega na Terra, de fato, a gente entende que existe o ângulo zimutal, esse ângulo, esse entendimento da radiação interfere no dimensionamento do gerador. Com isso, o cálculo de produção de energia, desde ele anual, mensal ou diário, para sistemas autônomos, que a gente usa muito. E estabelecimento de estratégias operacionais e dimensionamento de sistemas de armazenamento com sistemas de isolamento. Ou seja, entender radiação solar vai me interferir desde o quê? Saber se necessário for para colocar um sistema de track, de acompanhamento solar, para aumentar a capacidade de geração daquele sistema solar, ou até mesmo se faz necessário o uso de um banco de baterias para armazenar mais energia e utilizar nos momentos que não tiver a radiação solar. Então, entender a importância da radiação solar é diretamente proporcional, diretamente diverso ao tamanho e a modelagem do sistema que eu irei projetar para o meu cliente ou investidor. Então, entender isso é muito importante. E compreender isso é compreender que existe, a radiação, ela chega no nosso globo e ela sofre várias difusões, desde questões de umidade, questões de poluição atmosférica. Então, existem os raios difusos, os raios diretos, os raios indiretos, existem os raios refletivos. Então, entender que ele não chega a um no nosso planeta e que ele tem um período de aproveitamento. Ou seja, temos que compreender a irradiância solar que chega no nosso globo e, de fato, a diferença do tempo e momento que ele chega. Que ela vai chegar, vai normalmente iniciar no período inicial, maturino, mas não vai vir com tanta intensidade. E vamos saber qual é o período de intensidade de melhor radiação e melhor geração de energia possível. Então, a irradiância solar, que a gente tem visto até na aula passada, ele define como a potência da energia radiante ou o fluxo dessa energia, que é através de uma determinada área em uma unidade de tempo, sendo medida normalmente em vat com metro quadrado. E a irradiação, que é a integração da irradiância ao longo do intervalo de tempo, ou seja, qual o período solarimétrico existente naquela localidade, que pode ser definida como a quantidade de energia radiante que atravessa uma superfície durante um certo intervalo de tempo, por uma unidade de área destra, normalmente ela é dada com vat e hora por metro quadrado. E isso nós vimos na aula passada. E aí, o que precisa inicialmente a gente compreender? Que o globo terrestre, existem as duas operações que o globo faz. Qual? De rotação e translação. Ou seja, ele, além de dar volta no sistema solar, ele também gira em torno do próprio eixo. Isso interfere porque nós temos a aproximação do Sol, em fato, aproximando do Sol, eu aumento a capacidade de radiação que vai chegar, a velocidade que vai chegar no nosso globo vai ser maior, ou seja, a gente vai ter mais tempo, período de radiação. E a partir do momento que eu saio do eixo, ficando mais distante do Sol, eu vou diminuir a quantidade do tempo de radiação que vai chegar no nosso globo, diminuindo por si a geração de energia. Então, entender o Sol de Aquinócio, o Sol de Solstício, isso corrobora entender, de fato, que o nosso sistema não vai gerar aquele quanto projetado diariamente ou mensalmente. e sim, ele normalmente vai ter uma oscilação, é um grau de oscilação existente no período anual. Então, a dica que eu já começo a dar para vocês é, quando fazemos um cálculo, nós projetamos o cálculo em uma média ponderada anual, porque existe essa interferência desde diária e a interferência mensal ao longo do ano. Então, compreender essa aproximação do Sol do período de Solstício, período de Aquinócio, isso aí vai interferir em compreender, de fato, como é feito esse mecanismo de projeção, ou seja, como dimensionar a média ponderada anual para que nós não erramos ou não pecamos em projetar a menos ou a mais para o meu cliente no momento do dimensionamento do projeto fotovoltaico. Tá bom? Então, quando a gente vai entender como dimensionar, quando a gente estiver na aula de dimensionamento, nós vamos entender quais as mecanismos, quais são as ferramentas utilizadas para chegarmos nessa média ponderada, que conseguimos projetar um sistema fotovoltaico. E, como eu falei, ela existe nesse período de alteração da radiação. Então, a gente só trouxe esse slide aqui para a gente compreender que normalmente a gente trabalha com a média anual. A gente trabalha com essa média anual. Mas, a gente tem que entender que existe a variação do meio de maio, que normalmente para nós Brasil é o período do Solstício, onde tem uma menor geração de energia, onde tem a diminuição da radiação. Então, nesse período, os sistemas vão haver uma geração bem menor, que é onde a gente tem um pico menor, um pico de baixa da radiação, no caso, no nosso Brasil. Quando chega no período de setembro, nós temos aí um maior aumento da geração fotovoltaica, porque a gente chega no Sol de Equinócio, mais próximo do verão, para nós Brasil, e a gente chega aí mais próximo do Sol, e aí a gente tem um aumento da geração de energia. Então, existe essa oscilação anual, que a gente precisa entender. Então, existem os mapas solar e métodos que nos indicam aí essa variância. E, normalmente, nós vamos fazer a projeção, nós utilizamos isso aqui. Nós utilizamos a média ponderada anual para não haver erro, ou de subdimensionar, ou de adimensionar. Quais são, normalmente, as medidas utilizadas? A gente utiliza algumas medidas na ordem de dimensionamento, que podem ser várias. E aí, depende se for um sistema autônomo, se for um sistema conectado na rede, se vai ser um sistema híbrido. Então, nós temos que levar alguns pontos em consideração. E um deles é quais medidas utilizar na ordem de dimensionar. Existe hoje, que a gente vai ver, programas que já fazem isso automaticamente. Mas é sempre bom aprender, lá na aula de dimensionamento, eu vou ensinar como fazer isso na mão mesmo, para ser fácil e todo mundo entender como dimensionar de forma prática, sem ter necessidade, às vezes, de investir em programas que fazem isso já, que, infelizmente, alguns programas são caríssimos. Então, existe a média anual de insolação diária no Brasil, que ela pode ser dada em horas. Então, quantas horas de sol ela emite, emana, a radiação emana naquele globo, naquela faixa localizada. E aí, existe já o quê? Como é dado isso? Existem estações, no caso, já tem estações aí que calculam isso numa média de 20, 30, 40 anos atrás. Então, existe aí, para a gente só ver aqui, a gente tem períodos e localidades como aqui no Nordeste, que nós temos aí períodos de quê? De 8 horas de sol. Como a gente também tem períodos e ambientes norte, bem menor, chegando a 4, 5 horas de sol. Principalmente aqui no Norte, muitas pessoas me perguntam, ah, mas por que no Norte a gente tem essa perda de geração diária? Porque, pelo efeito lá, conhecido como, vulgarmente, panela de pressão. Ou seja, a mata amazônica, aquela grama, aquela grama da cobertura, ali cria-se um processo de umidade tropical convencional, onde está sempre as plantas fazendo a fotossíntese e a evapotranspiração, que isso emana muita umidade. Essa umidade, nada mais que são cristais de água. Esses cristais de água, quando o raio, a radiação, o raio de radiação, ele transfere para dentro do globo, quando ele passa pela essa gotícula de água, que é uma célula de água, cria um prisma. E aí, aumenta a difusão do raio direto, diminuindo consigo a radiação que chegaria em solo. Então, por esse efeito ali existente, nós temos uma diminuição nessa região norte, por causa desse efeito existente naquela região. Então, são pontos bem ponderados que nós temos que entender, porque nós vamos fazer o dimensionamento, para não pecar, às vezes, na projeção do sistema. Uma outra modelagem possível também é a radiação solar global diária, medida em megajoules. E aí, nesse caso, quando é medida em megajoules, nós temos que fazer alguns calculzinhos. E é simples. Um megajoule, ele equivale a 0,27 kWh. E aí, quando a gente for fazer uma projeção, é só fazer um cálculo. Quantas horas de sol eu tenho naquela região? Então, eu já sei que aquela região norte tem X horas de sol. Vamos ver. Eu tenho aí o ponto máximo aqui do Nordeste. Aqui no Nordeste, nós temos aí 20 megajoules. Ou seja, 20 megajoules, se o megajoule é 0,27, nós temos 5,55 kWh naquela região ali do Nordeste, que é o ponto máximo aqui no Brasil. Se eu quisesse calcular isso, eu teria que somente multiplicar pelas horas. Como eu já vi anteriormente que ali no Nordeste tem uma média de 6, 7, chegando até 8 horas, eu só calculava, vamos dizer, por 6 horas diária. E aí, eu sei que cada metro quadrado naquela localidade iria me gerar uma média de 33,3 kWh hora, dia, por metro quadrado. Então, quando o cálculo for dado em megajoule, rádio sensual de área em megajoule, você vai ter que fazer só um cálculo simples. E aí, já existem tabelas também que te auxiliam isso, dá para fazer esse cálculo aí de conversão de megajoule para kWh, que é a medida que nós utilizamos convencional aqui no Brasil. Ela também pode ser dada, como eu já falei, em a radiação global, solar global, ela pode estar dando uma média em Watt e hora por metro quadrado, e aí, mesmo que kWh, só que aí divide por mil para dar em Watt e hora, tá? E a média, normalmente, aqui no Brasil, ela pode chegar na variança de 4,5 até 6,1 kWh, ou seja, de 4.700 Watt até 6.100 Watt por metro quadrado do dia. E se eu quiser fazer esse cálculo, a gente só ponderar. A mesma coisa, eu pego lá aquela localidade, vejo qual é a irradiância ali, vamos dizer que a radiação ali naquela localidade deu 5.900 Watt e hora. Se eu sei que aquela minha localidade tem uma média ali de radiação de 6 horas dia, eu só fazer um cálculo, 5.900 Watt e 6, e eu vou ter ali 35,4 kWh por metro quadrado. Essas dicaszinhas são dicas que eu dou para a hora que eu vou fazer lá o dimensionamento. então a gente já vai entendendo mais ou menos como é feito aí esse mecanismo. Sabendo que nós já temos disponibilizados na internet, em alguns sites, os mapas solarimétricos, como esse que eu estou pegando do INPE. Então são mapas que já dão os pontos e a capacidade de radiação em cada localidade, por região. Existem também alguns mapas mais juntos, que eles fazem uma neutralidade total daquela região. Nesse caso nosso aqui, dividido nas regiões, nas cinco regiões que nós temos no Brasil, e ele dá uma média ponderada, desde a radiação global média até a radiação média no plano inclinado, que a gente vai entender já já o porquê do plano inclinado. Então também já existe essa possibilidade de utilização desse tipo de mapa. E aí por que entender disso, gente? O mais interessante de entender a radiação é verificar de fato o quanto o Brasil tem capacidade de radiação. Para vocês verem, o melhor índice de radiação solar na Alemanha é 40% menor que o pior no Brasil. Ou seja, o nosso pior no Brasil varia aqui, de 1.600 a 1.700 kWh por metro quadrado ano. Essa é a média anual. Na Alemanha, o pior, o melhor canto na Alemanha ainda é 40% menor do que o nosso pior local. Ou seja, nós temos que ver isso como que o Brasil tem uma capacidade de geração de energia gigantesca que não está sendo aproveitada, tendo em vista nós temos uma boa capacidade de radiância no nosso planeta, na nossa malha terrestre, no caso Brasil, no nosso continente, no nosso país, desculpa, Brasil, e não está sendo aproveitado. Se está tão não aproveitado, para vocês, lembra, se vocês lembram da aula passada, que eu falei que o Brasil chegou agora em geração fotovoltaica em algo em torno de 0,8% a 1% das fontes energéticas no Brasil sendo por painéis fotovoltaicos. E se você vê isso lá na Alemanha, nós já temos lá na Alemanha 32% de geração de energia por painéis fotovoltaicos, mesmo tendo um dos piores pontos de radiação no globo. Então, não é falatório, está aí os dados de estudo já, e esse estudo é de 2012, não é novo, é um estudo feito em 2012, para vocês verem que já naquela época, em 2012, quase o quê? Então, foi em 2019, 5, 6 anos atrás, a Alemanha já estava muito mais à frente em geração fotovoltaica do que nós. Então, outros países como a Europa, a gente tem aqui a Bélgica 2,6%, a França com 4%, a Espanha com 5%, o Japão lá com 6%, então a Itália com 16% fotovoltaico, e nós não chegamos agora nem a 1%, estamos chegando a 1% agora na geração fotovoltaica, tendo um dos melhores índices de radiação no mundo. Então, isso é muito interessante de entender, porque nós temos um mercado muito promissor que não está sendo bem aproveitado, infelizmente. E quais são os instrumentos utilizados para fazer essa remedição? Então, esses dados vêm de onde? Vêm como? Então, existem os centrais de meteorologia no Brasil que já estudam essa radiação desde a década de 60 e 70. Eles já vêm fazendo medições em centenas de milhares de estações de medição meteorológica espalhadas em todo o território brasileiro. Então, um dos instrumentos mais comuns utilizados para a medição, que pode ser feita essa medição para nós que trabalhamos na área de energia solar, utilizando parâmetros já existentes ou também utilizando alguns equipamentos em períodos longínquos, às vezes, para fazer uma usina solar a gente solicita em 3, 4, 5 anos de estudo de radiação para chegar a uma média mais ou menos ponderada e fazer uma equivalência a estudos já existentes anteriormente, mas a gente utiliza alguns equipamentos. E quais são desses equipamentos que nós utilizamos? Um deles é o piramômetro, que é um equipamento responsável para a medição de radiação global, geralmente no plano horizontal, ele pode ser do tipo termoelétrico ou fotovoltaico, ou seja, ele pode usar a própria temperatura como sistema fotovoltaico para fazer essa captação. Este último, ele apresenta limitações na capacidade de ondas e comprimentos superior a 1.100, enquanto o térmico capta até 2.500 micômetros em seu estudo. Então, o piramômetro é um equipamento muito utilizado até hoje, não deixa de ser utilizado nas medições. Hoje, também, as usinas que instalam sistemas fotovoltaicos colocam as estações independentes para fazer acompanhamento de gestão na área de usinas, principalmente. Outro equipamento é o piroeliômetro, é um equipamento que é responsável pela medição da irradiância direta, construindo de forma a focar somente o disco solar e a região vizinha chamada circunsolar. Possível, isso possui, desculpa, ainda um dispositivo de movimentação e de rastreamento solar para seguir o deslocamento do disco solar. É um equipamento hiper interessante para quem gosta de fazer projeções de médio e longo prazo, principalmente para projeções de trekking solar em ambientes onde a gente está mais distante do ponto de melhor proximidade do Sol. Em nosso caso, Brasil, a gente tem a linha do Equador como, desculpa, o mundo, mas nós usamos a linha do Equador como marco, então, quanto mais longe eu estiver da linha do Equador, maior vai ser a inclinação necessária dos painéis para eu ter maior proximidade do foco do ângulo eximutal. Quando eu utilizo um estudo prévio, normalmente usando esse equipamento, eu consigo identificar qual é o período e a amplitude necessária para a utilização no meu projeto de um trekking ou de um sistema de acompanhamento solar, um outro tipo de sistema de acompanhamento solar. Outro equipamento utilizado é um tinógrafo, é um aparelho de medição de radiação solar global com capacidade para registro interno com os dados coletados. É um sistema que vem um listozinho, ele vai me dando uns gráficos e aí depois eu faço a equiparação. E existe também o heliográfico, esse é um equipamento mais robusto, um pouco mais antigo, mas é um aparelho de medição de registro do Sol do número de horas durante o período de exposição. Então, a gente sabe que o número de horas do Sol durante o dia torna-se mais fácil calcular a energia solar disponível na localidade. Então, esse é um equipamento um pouco mais robusto, mais antigo, manual, tem que ser trocado a fita diariamente, mas também existe. Existe hoje essas subestações modernas, então, já tem subestações hoje computadorizadas, até com sistemas de Wi-Fi, que hoje você coloca, instala ela lá na localidade e recebe os dados todos no seu escritório ou na sua casa. Então, existe essa possibilidade também, mas esses equipamentos são os mais utilizados, foram utilizados há muitos anos, ainda são utilizados em algumas regiões, que podem servir para fazer as medições. E aí, quem vai projetar os sistemas de energia solar pode se utilizar também, de hoje, de programas para solarimetria, benção da internet. Então, graças a Deus, com o avanço da internet, nós conseguimos hoje facilitar, principalmente ter dimensionamento utilizando hoje alguns programas. Então, eu não vou dizer qual é o melhor, qual é o pior, mas existem todos esses programas. Então, o IMET, existem estudos de solarimetria, o INPE, Brasil também existe estudos de solarimetria, o XIUERA, também tem o SUNDAR, o SPECT, o PV-CIS, o SOLERMO, o SENSOL, o RADI-SOL, o RADI-SOL, desculpa, Meteotest, PV-SIM, GreenRay, PV-Planner, Project MapDepo, eles todos têm sistemas de captação de radiação que utilizam alguns dados de alguma vez de alguma outra torre ou de algum satélite. Como alguns desses também, já existem programas integrados para projeção e dimensionamento desses sistemas. São maravilhosos, alguns deles eu trabalho, já trabalhei com uma boa parte deles, e eu não tenho muito a falar porque aí vai muito de profissional a profissional, vai muito de estudo a estudo, mas existe já essa lista, então está aí a lista deles, quem precisar qualquer coisa entra em contato com alguma dúvida, entra lá na descrição desta dúvida que eu vou falar com vocês, explicar um pouco mais sobre ele caso vocês queiram. Eu fiz aqui só um teste para você entender, aqui no Brasil o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele é o responsável pela geração de dados para nosso país, então o Brasil hoje, o maior problema usa os dados já coletados no IMET, os dados de radiação solar, então isso é bem interessante, então no próprio site de IMET você vai ver os pontos, alguns pontos onde estão as subestações que você pode utilizar esses dados já existentes e já tem estudos de mais de 20, 30 anos, décadas, para fazer seu dimensionamento. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também tem várias subestações soltas no Brasil que podem ser utilizadas como modelagem, então é uma dica também que eu dou para buscar dados para fazer seu dimensionamento, caso não queiram fazer o dimensionamento via programas. Para você só entender como é feito normalmente essa análise, essa análise do ponto de radiação daquela localidade, eu peguei aqui a cidade de Uberlândia, Uberlândia, Paraíba não, gente, pelo amor de Deus, vão me matar aqui, meus amigos vão me matar, Uberlândia, Minas Gerais, desculpa, Uberlândia, Minas Gerais, minha linda Uberlândia, do meu tirano do Mineiro, maravilhoso, grande abraço ao meu amigo Júlio, Júlio Palhares, grande engenheiro lá do Uberlândia. Então, pessoal, essa análise da radiação da região do Uberlândia é super interessante. Eu peguei lá como para a gente só fazer uma análise breve aqui. Eu fui lá no site da Sundata, lá vou ter a localidade que eu quero buscar e aí ela me dá até uma projeção entre cidades circunvizinhas, no caso aqui, Uberaba, Monte Alegre, Catalão, e aí eu fui buscar qual é a cidade mais próxima, caso eu não tenha. Imagina, Uberlândia não tem a subestação, mas lá em Uberaba tem. Uberaba fica mais ou menos 60 quilômetros de Uberlândia. Então, dá para a gente fazer uma pré-análise mais ou menos mediana daquela situação. Mas aí eu pego, vou entender o quê? Eu vou pegar normalmente a média, eu trabalho com essa média anual, a média anual ao longo do mês. então ele vai me dar mês por mês aqui as projeções, só que eu não vou pegar mês por mês, eu vou trabalhar com o sistema com a média anual. E uma outra dica normalmente que eu dou, a gente faz uma média ponderada quando eu não tenho a cidade que eu quero, eu tenho a cidade civil vizinha ou vizinha, mas eu vou lá e faço a média ponderada com relação à cidade que eu quero. Então tenta fazer essa análise. Então nesse caso aqui eu peguei o Uberaba para a gente entender. Quando eu recebo às vezes alguns programas, ele me dá três, quatro tipos de gráficos, ele me dá um gráfico para um plano horizontal, a medição do plano horizontal, ou seja, como faz o meu painel deitado, o jeito que o raio chega e eu recebo ele, eu recebo um plano igual à latitude que eu estou, uma média anual, maior média anual e outro com a maior mínimo mensal. Eu sempre trabalho com o quê? Com a média anual no plano inclinado, ou seja, no ângulo igual à minha latitude. Esse ângulo de latitude normalmente já é ou já me diz qual é a inclinação mínima que eu devo ter do meu painel solar para aquela localidade. Ou seja, meu painel solar, se eu estivesse debaixo da linha do Equador, deixaria ele bem retinho. Se eu estou mais longe da linha do Equador, quanto mais longe da linha do Equador está aqui. A linha do Equador está aqui. meu painel solar está aqui. Quanto mais perto da linha do Equador, mais reto eu vou estar. Quanto mais longe eu estiver da linha do Equador, mais inclinado meu painel está aqui. Então, aí fica outra dica para vocês. Normalmente, a linha de latitude da localidade é mais ou menos, não é exatamente, mas é mais ou menos um ângulo necessário de inclinação do painel solar para aquela localidade. Ok, pessoal? Então, fica aí a dica de entender essa necessidade da radiação solar. O porquê de ter o entendimento da radiação solar. O estudo de radiação solar é muito interessante, principalmente quem é pesquisador de área, porque lhe dá infográficos totalmente distintos na projeção e dimensionamento do sistema fototaico. E, por fim, entender isso diz o quanto o panorama que a gente viu ontem, o potencial disso se torna a questão Brasil. Então, o panorama do mercado fotovoltaico brasileiro, no cenário hoje, para vocês verem, em 2014, foi feito um estudo de projeção, dois anos depois da entrada da energia solar de fato, massivamente aqui no Brasil, foi feita uma projeção. Então, em 2014, a gente tinha total de sistemas instalados, 381 sistemas instalados. Foi feita uma projeção para que em 2018 chegássemos a 9.379 sistemas instalados. Mas vamos só para vocês entenderem. Em 2014, 381 sistemas instalados. Em 2015, foi feita uma projeção foi feita uma projeção para que em 2016 tivesse 2.353 painéis instalados. Só que 2016 fechou com 3.850 painéis. desculpa, sistemas fotovoltaicos instalados. Ou seja, passou do estudo. E para vocês verem como esse estudo foi tão, como é que a gente chama? Foi tão categórico, foi tão assim, não positivo demais, eles tomaram muito cuidado com essas projeções para vocês verem como nós crescemos. E não é ainda tão significativo como vimos lá em comparação com a Alemanha. Só para vocês verem, a projeção para 2018 foi de 9.329 sistemas fotovoltaicos instalados. Nós fechamos 2018 com 48.000 sistemas fotovoltaicos. Então, nós super passamos a projeção construída lá em 2014. Isso demonstra que sim, Brasil cresce em sistemas fotovoltaicos que o grande potencial de instalação aqui é fato, ela existe. Nós temos hoje o melhor solarimetriz no mundo para sistemas fotovoltaicos. Mas, mesmo assim, ainda é muito pouco esse crescimento. É existente, mas é a passo de tartaruga. E aí, a gente tem aqui esse ranking dos estados que mais instalam o sistema de energia solar. E, infelizmente, nenhum estado do Nordeste está nos primeiros lugares. Se vocês pararem, para prestar atenção, só o Ceará que está ali, mas deveria estar todo o Nordeste aqui no primeiro lugar. E a gente tem Minas Gerais, acompanhado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Gente, só Minas Gerais ali, que eu não minto que é a região do Norte do Minas, tem uma boa radiação, tem um bom ponto para instalação de sistema fotovoltaico, mas, no todo, a gente tem Paraíba, Pernambuco, Segipe, a gente tem em Piauí, e eles não estão nos primeiros lugares, eles estão lá no meio do caminho. Então, é, gente, é uma possibilidade de crescimento ainda real e muito real de sistemas fotovoltaicos no Brasil. Então, o crescimento ainda é muito mais exponencial, já estamos falando algo para 2024, algo em torno de 800 mil sistemas, chegando a mais ou menos um milhão de sistemas instalados até 2025. então o mercado está aí à disposição. Um outro cenário que vocês precisam só entender é um estudo muito interessante do mercado, e aí é a questão mercadológica, eu não vou aprofundar muito, que aí é uma questão mais à parte numa outra aula, falando somente da parte mercadológica, mas só para vocês entenderem aí como é hoje a projeção dos sistemas fotovoltaicos no Brasil. Nós temos um valor médio que normalmente se paga em conta de energia, então 25% são pessoas que pagam em torno de 200 reais da conta de luz, mas quem paga entre 200 e 600 reais, que é mais ou menos na classe B e C, esses aí, já 45% dos sistemas de energia solar sendo instalados, ou seja, 45% é o maior mercado hoje trabalhando é o mercado da classe C, C e B, que gastam de 200 e 600 reais. 85% são sistemas das residências no Brasil, já existem sistemas de aquecimento agregado, também trabalham com o sistema de aquecimento solar, porque diminua a necessidade de uso do chuveiro, diminua o tamanho do sistema, o meu investimento com aquecimento solar é menor do que o sistema de fotovoltaico e com isso eu posso reduzir também o sistema fotovoltaico, fazendo bem menor do que o sistema de aquecimento desculpa, com o sistema de aquecimento solar eu faço um sistema de energia solar de geração de eletricidade menor por causa da diminuição do consumo com o chuveiro elétrico, então é uma sacada também interessante. A propriedade do imóvel, 85% são proprietários do próprio imóvel, então normalmente são donos do imóvel que fazem, os locatários normalmente não fazem, e aí entra a questão do mercado das usinas alocadas, também para a questão de quem mora em quartos prediais. Situação do imóvel, normalmente 80% são imóveis já construídos, aquela questão que eu te falei da projeção desde a área da construção, que infelizmente no Brasil ainda não existe a questão de estudos, costume e educação ambiental de estar já projetando a edificação com sistemas de energia solar integrados, infelizmente a maioria da pessoa já tem e aí vai e coloca, mas hoje diz também que na Europa é muito comum o BIPV, que é aquele building, o BIPV, que é o BIPV, que é o BIPV, que é o BIPV, quando existem, usam equipamentos ou tecnologias como telhas solares no lugar de telhas convencionais, é uma sacada também. O potencial dos sistemas hoje mais vendidos está variando entre 2 e 5 kHz, são sistemas de pequeno porto. Então, esse estudo mercadológico é muito interessante, quem gosta de aprofundar estudo de mercadologia, isso é muito interessante esse infográfico, porque entende de fato como o mercado está se comportando hoje na questão fotovoltaica. Beleza, pessoal? E por fim, eu vou deixar aí para vocês já começarem a pensar que na próxima aula de fato a gente vai começar a adentrar na parte mais gostosa desse curso, que é falar de fato da parte de geração e entender de fato a geração elétrica de energia solar fotovoltaica. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixem nos comentários, aguardo vocês na próxima aula, ok, pessoal? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!